Olá galera, bem-vindos ao Papo Nerd e hoje vamos falar sobre o novo vilão dos quadrinhos do Flash, Godspeed. Mas quem é esse cara? Sobre isso que vamos falar. Roda a vinheta! O vilão do Flash pode ser introduzido na série de TV, mas isso não é provável, pois ele ainda está sendo introduzido na série de quadrinhos Flash Rebirth no volume 1, lançado em junho de 2016. Bem recente, essa revista. Ele, junto com vários velocistas, que são pessoas atingidas pela força de aceleração, criadas após a tempestade de força de aceleração, que também é chamada de Speedverse. Alguns fãs estão menos impressionados com a Flashverse, pois já tem uma abundância de velocistas do mal. Godspeed foi treinado para piorar pelo Barry Allen, o Flash que a gente conhece da série, assim como os outros velocistas criados. Mas quando alguém se torna um velocista, seu corpo muda de várias maneiras. Barry está lá para treinar-os sem aceitar o que aconteceu com os corpos, fazendo deles velocistas bons ou ruins. Godspeed, descrito como assassino, pode ser um dos vilões mais cruéis da série Flash, mas ele não pode ser introduzido na série, pois é sendo um estudo que está acontecendo nos quadrinhos com a série. Então, se não, as pessoas não vão ler os quadrinhos e sim assistir a série, diminuindo os lucros das vendas dos quadrinhos. Então, poderemos vê-lo na quarta temporada, na quinta ou até na sexta, mas até lá ele já deve ter amolado muito. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui, porque é muito curto e tal, não consegui achar muita informação, que ainda tem poucos quadrinhos do Flash Rebirth, mas acho que lançou no mês passado, dependendo de onde você está vendo o vídeo, aqui é em julho. Inscreva-se no canal, compartilhe nas redes sociais, favoritem o vídeo e tchau! Inscreva-se no canal, compartilhe nas redes sociais, favoritem o vídeo e tchau!